E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a aula 7 do curso Shell GNU. Nessa aula nós vamos finalmente falar das expansões de parâmetros, que é uma coisa que a gente vem utilizando desde a primeira aula praticamente. Mas agora chegou a hora de entender os conceitos por trás deste mecanismo e quais são os recursos que o Shell oferece para que a gente transforme os valores expandidos. Como sempre, essa vai ser uma aula muito longa e muito cheia de novidades. Mas eu preciso conversar com você, antes da gente entrar no assunto de hoje, na forma que esse curso foi projetado para funcionar. Nós temos aulas realmente longas em vídeo, todas elas acompanhadas de apostilas bastante detalhadas ou detalhadas dentro do possível, Mas isso não significa que você tem que começar e terminar uma aula de ponta a ponta rapidamente. Não é assim que funciona. Esse curso foi projetado sim para oferecer um certo conteúdo em 20 aulas. É óbvio que dentro da nossa proposta de aprofundamento, que isso vai significar uma densidade de assuntos muito grande. Mas o vídeo pode ser pausado, você pode voltar, você pode tentar os exemplos e conferir com o que você assistiu no vídeo. Você pode ler a apostila para tentar entender algo que não tenha ficado tão claro no vídeo ou até que tenha sido abordado rapidamente no vídeo. E vice-versa. Às vezes eu coloco na apostila apenas uma introdução ao tópico, mas no vídeo eu discorro um pouco melhor porque eu vejo que na exibição, na demonstração prática, aquele conceito vai ser muito melhor assimilado. Da mesma forma, nós temos os nossos encontros ao vivo. Enquanto esse curso está sendo publicado para os alunos inscritos, nós temos reuniões semanais para tirar dúvidas. E em cada uma dessas reuniões, não importa em que semana seja, você vai poder trazer dúvidas de aulas bem anteriores. As dúvidas são sobre todo o conteúdo do curso. E todo mundo sempre tem algo a ver ou a rever sobre o que a gente apresentou nas aulas. Então, não se acanhe de participar das aulas ao vivo, das nossas reuniões semanais, trazendo as dúvidas que você encontrou. O importante é você não entrar nessa armadilha de que é possível você aprender tudo o que nós estamos mostrando a cada aula de uma única vez. Você tem aí a semana inteira. E na verdade, você vai ter, enquanto existirem internet, enquanto existirem esses vídeos e essas apostilas publicadas, você vai ter condições de rever esse assunto, vai virar um material de consulta. E só a prática e a experiência é que vão, de fato, consolidar todo esse conjunto de conhecimentos, ok? Então, o recado é esse. Não tenha pressa. Vocês têm um material raríssimo de se encontrar na internet ou em outros cursos à sua disposição. Vocês que estão inscritos no curso nesse momento e, posteriormente, os demais que terão acesso gratuitamente a esse material. Mas o fato é que aqui a gente está condensando, compilando uma quantidade de tópicos que é muito difícil de encontrar. Então, vamos com calma, ok? A única pessoa nesse curso que tem alguma pressa sou eu, porque eu tenho a obrigação de montar esses vídeos e essas apostilas dentro de um determinado tempo viável. Às vezes, mais rapidamente, mas, ultimamente, tem sido até de uma forma mais lenta, porque a quantidade de exemplos que eu tenho que elaborar, a quantidade de texto que eu tenho que escrever, gradualmente, vem aumentando. Então, aproveitem isso como respiração, né? Como espaço para respiração, para que você tire o melhor proveito desse material, ok? Então, vamos lá, porque nós temos muita coisa para ver e, na primeira parte desse vídeo, eu vou falar dos conceitos envolvidos nas expansões de parâmetros para, só na segunda parte, escrever uma a uma, os mecanismos que o Shell oferece para transformar as expansões de parâmetros. Vamos lá, então. Como a gente viu lá na aula 5, a primeira coisa que o Shell faz quando recebe um comando é percorrer caractere por caractere da linha recebida atrás de palavras e operadores. Na aula 6, nós vimos que algumas dessas palavras vão ser identificadas pelo Shell como nomes de comandos internos ou, então, como nomes de programas, de scripts ou de funções ou de apelidos, enfim, que vão representar o que, de fato, a gente quer executar. Qual é o comando que a gente está pedindo para o Shell executar. Agora, junto com essas palavras identificadas como programas ou comandos internos, existem outras palavras, e essas outras palavras geralmente terão o papel de argumentos do programa ou do comando interno. Aqui, por exemplo, eu tenho o programa grepe que está recebendo dois argumentos, o argumento mil e o argumento barra etc barra pazwd. Essas duas palavras vão dizer ao grepe que ele deve buscar o padrão mil dentro do arquivo etc barra pazwd. Ou seja, uma das finalidades dos argumentos é dizer ao programa o que deve ser processado e como. Então, ele deve abrir o arquivo pazwd e dentro desse arquivo ele deve procurar pelo padrão mil, nas linhas desse texto. Já no comando interno eco, o funcionamento é exatamente o mesmo. Eu digo ao comando eco quais são os argumentos que ele deve imprimir para mim aqui na saída padrão. Então, argumento 1 e argumento 2 são as strings que eu quero que o eco exiba para mim aqui na saída do terminal. Então, essa é a finalidade dos argumentos. Acontece que internamente, lá no código do programa, esses valores que eu estou passando aqui na linha de comando como argumentos já estão sendo esperados. E eles estão sendo esperados por um tipo de estrutura que geralmente é o que a gente chama de função. É uma estrutura de código que executa uma rotina, um conjunto de instruções. E eu fiz até aqui um exemplo genérico de função para que você entenda melhor esse conceito. Uma função, como eu falei, é uma estrutura que executa uma rotina quando é chamada. Então, aqui, nessa primeira parte, eu estou definindo uma função. Novamente, isso aqui é genérico. Não está em linguagem nenhuma, ok? É apenas para você entender a estrutura e como ela funciona. Mas, enfim, essa primeira parte aqui é o que a gente chama de definição da função. Eu estou definindo a função a que eu dei o nome de main. E essa função, ela vai poder ser chamada em outro ponto do meu código através desse nome, main. Está certo? Então, aqui eu estou definindo e aqui eu estou chamando a minha função. Agora, aqui, entre os parênteses, uma coisa que é muito comum acontecer nas funções, eu defino que valores ela deve esperar. Como esses valores podem variar, como esses valores não são conhecidos previamente, eu represento o espaço reservado para a recepção desses valores através de um outro elemento de linguagem que eu chamo de variáveis. Então, eu tenho uma variável aqui que eu chamei de par1 e outra variável que eu chamei de par2 e eu poderia ter ilúmeras outras aqui na definição da minha função. Na chamada da função, essas variáveis, par1, par2, e seja lá qual for a variável, elas vão receber os valores que eu vou passar na chamada da minha função. Então, por exemplo, aqui, eu estou escrevendo na chamada da função 10,15. O 10 seria o valor passado para a variável par1 e o 15 seria o valor passado para a variável par2. Então, eu estou alimentando essas variáveis, ou mais exatamente, eu estou atribuindo valores a essas variáveis no momento da chamada da função. Aqui, 10 e 15, analogamente ao que acontece lá no terminal, lá na linha do comando, são os argumentos passados para a minha função. Os argumentos são valores, nem que esses valores venham através de uma variável, mas o fato é que aqui, quando eu chamo uma função passando valores para ela, eu estou passando argumentos. Na definição da função, o espaço reservado para receber esses argumentos é representado pelo elemento de linguagem chamado variável. Então, aqui eu tenho variáveis. Mas, no momento que acontece a atribuição e esta variável já passa a ter um valor, porque até então, antes da chamada da função, ela não tinha valor nenhum, aí eu chamo essa variável aqui, na definição da função, de parâmetro. Então, essa é a diferença entre argumento, parâmetro e variável. O argumento e o parâmetro são até sinônimos. Na verdade, até parâmetro e variável também são termos sinônimos. Mas, dentro do contexto da análise de seus papéis dentro de um código, eles recebem nomes diferentes. Então, aqui, um parâmetro que está sendo esperado na função está sendo passado para ela na forma de um argumento. Ele é representado, o parâmetro está sendo representado por uma variável. O espaço reservado está sendo representado por uma variável. Mas, o que importa é o que acontece depois que essa variável já passa a expressar um valor. E aí, é um parâmetro. Ok? E onde que é utilizado esse parâmetro 1 aqui ou o parâmetro 2? Esses parâmetros são utilizados na execução das instruções. Ok? E, da mesma forma que nós definimos aqui o nome de uma variável para receber um parâmetro, aqui, essa variável também aparece para que este valor passado como parâmetro seja utilizado no processamento. Então, são coisas muito parecidas e muito interligadas, mas são conceitos bem diferentes. Muito bem. Vamos voltar aqui para o terminal. Beleza. Então, vamos anotar aqui no terminal os conceitos que nós vimos para que eles fiquem bem fixados. Para deixar bem claro o que cada um desses conceitos representa. Então, vamos lá. Eu já copiei aqui e eu vou colar. Então, tá. Argumento é o valor passado para uma função ou um programa ou um comando. Então, o que nós temos aqui, ó. Isso aqui, na hora que a gente está escrevendo, para chamar o programa ou para chamar o comando, são os argumentos. Eles são valores. Ok? Bom, e parâmetro? Parâmetro é o valor que vai ser recebido por uma função ou por um programa ou por um comando. É aquilo que eu mostrei que já está sendo esperado pelo programa, correto? Pelo código. Já tem ali o registro no código que eu preciso de um valor. Então, eu vou colar aqui também. Tá certo. E, finalmente, variável. A variável já não é um valor, né? A variável, ela aponta para um valor. Ela representa um valor. Ou, como a gente prefere dizer, é um nome, deixa eu colar, que identifica um valor que pode variar. Um valor desconhecido e que pode variar ao longo da execução de um programa. O assunto da aula de hoje é justamente como que a gente trabalha com variáveis e como que o Shell vai pegar essas variáveis e vai expandir os seus valores. Então, nós vamos falar hoje sobre variáveis e expansões de parâmetros. E por que a gente diz expansão de parâmetros? Porque o resultado da troca do nome de uma variável pelo seu valor será um parâmetro. E esse parâmetro é o que vai ser utilizado pelo programa que a gente estiver executando ou pelo comando que a gente estiver executando, ok? Isso não significa, de forma alguma, que uma variável seja um parâmetro. Não. Uma variável vai ser utilizada, depois de processada pelo Shell, como um parâmetro. Mas, como os comandos e programas que a gente invoca na linha de comando nunca vão chegar a ver essas variáveis, nós também podemos dizer que, no contexto de linhas de comando do Shell, as variáveis são nomes que identificam parâmetros. Ou, como eu gosto de dizer, deixa eu colar aqui para vocês, dá um espaço, As variáveis no Shell são parâmetros nomeados. Agora, isso tem uma implicação interessante. Porque tudo que a gente escreve, seja no script ou aqui no terminal, no fim das contas, é um comando que será processado pelo Shell. Então, a gente pode dizer que, no Shell, todas as variáveis são parâmetros. São nomes que se referem a parâmetros. Ou, então, parâmetros nomeados. Ok? Beleza. Então, vamos em frente aqui. Deixa eu limpar o terminal. Legal. Vou colar aqui o próximo tópico. Porque, antes da gente falar do trabalho com variáveis, a gente precisa dar uma olhadinha em alguns parâmetros que o próprio Shell controla. São chamados parâmetros especiais. E nós já vimos alguns desses parâmetros especiais aqui no curso, nas aulas anteriores. Dessa vez, nós vamos falar especialmente dos chamados parâmetros posicionais. Que nós também já vimos, mas que, com certeza, você não ligou o nome à pessoa. Vamos lá. Bom, eu vou repetir aquele exemplo aqui, olha. Eco, não, eco não. É melhor com grepe. Grepe, eu fiz assim, né? 1000, barra, etc, barra, passe, wd. Beleza. Toda vez que um programa inicia a sua execução, e aqui eu já estou falando de uma etapa posterior, depois que o Shell fez o processamento da linha do comando, e já iniciou os procedimentos para que o comando em si fosse executado, no caso aqui, o programa grepe fosse executado com esses argumentos, No momento que o grepe inicia a sua execução, ele recebe do sistema operacional duas variáveis. Uma dessas variáveis vai conter uma lista de todos os argumentos que foram passados pela linha de comando. Então, no caso, o nome do executável, aqui eu tenho o argumento 1000, aqui eu tenho o argumento etc, paz, wd, e tudo isso vai para essa lista de argumentos que o programa recebe quando é iniciado. A outra variável que o sistema operacional manda para o programa é um contador de argumentos. É uma variável que contém a quantidade de argumentos que foram passados na linha de comando. Então, eu vou ter aqui no caso, grepe é 1, 1000 é 2, e etc, paz, wd, é 3. Então, eu teria um total de 3 argumentos. O programa que já está esperando por esses valores, geralmente identifica esses parâmetros com as variáveis argc, deixa eu anotar aqui, argc, e argv. O argc seria a quantidade de argumentos, O c é de contador, argc, contador de argumentos. E argv é a lista dos argumentos em si. Esse v pode ser entendido como valor, ou seja, os valores dos argumentos, para facilitar a memorização. Mas esse v representa um tipo especial de variável que é um nome que aponta para diversos valores. É uma lista de valores, ou como a gente costuma dizer, é uma matriz, uma array, ou uma variável vetorial, um vetor. Então, esse v é de vetor. Então, é o vetor de argumentos e o contador de argumentos. Agora, o shell também é um programa em execução. Portanto, ele também recebe esses valores nos parâmetros argc e argv. Mas, o shell é um programa especial, como a gente sabe. E, para que a gente possa utilizar esses valores em comandos e nos scripts, ele disponibiliza os dados de argv e argc já processados em alguns parâmetros especiais. No caso, os parâmetros especiais ou as variáveis especiais relacionadas aos parâmetros argc e argv são a cerquilha, e não é essa cerquilha aqui não, essa cerquilha aqui é um comentário, essa aqui é a cerquilha parâmetro especial que corresponde ao argc. Só que, como eu falei, esses valores em argc e argv são processados pelo shell antes dele disponibilizar para a gente esses dados. Então, a cerquilha não vai conter a quantidade total de argumentos. Nessa contagem armazenada na cerquilha, nós vamos ter todos os argumentos menos o executável que invocou o shell, o nome do executável que invocou o shell. Então, digamos que isso aqui fosse um script e a gente estivesse acessando o valor da cerquilha, o primeiro argumento seria o nome do meu script e ele seria descontado. E eu veria apenas a contagem do restante dos parâmetros passados para o meu script. No caso, aqui a contagem seria 2. Eu teria 2 argumentos passados para o meu script. Um outro parâmetro especial que o shell disponibiliza para a gente poder utilizar nas nossas linhas de comando, nos nossos scripts, é aquela numeração que a gente já viu que começa aqui com o zero, que são os valores desses argumentos. O argumento zero, que a gente já usou bastante aqui no curso, ele vai conter o nome do executável que invocou o shell. Todos os outros números a partir do 1 vão fazer referência aos demais argumentos na sua ordem de aparição. Então, se aqui fosse um script ainda, esse argumento mil, que aparece logo após o nome do executável, ele seria o argumento 1. E, portanto, ele seria o primeiro parâmetro posicional disponível para a gente. Por que posicional? Porque a numeração desses parâmetros é feita segundo a ordem de aparição, a posição do argumento na linha de comando. Então, aqui seria zero, aqui seria 1, e aqui, obviamente, seria 2. Então, 0, 1, 2, etc. são os parâmetros posicionais. Muito bem, então vamos ver isso na prática utilizando um pequeno script de teste. Eu já deixei mais ou menos pronto aqui para a gente poder brincar com ele. O nosso objetivo aqui é ver justamente como se comportam esses parâmetros posicionais e o parâmetro especial, ou a variável especial cerquilha, que vai conter a quantidade de parâmetros. Então, vamos fazer uma expansão desses parâmetros. Para começar, aqui a gente vai usar o eco para exibir o valor, e como argumento do eco, nós vamos passar, por exemplo, aqui, cerquilha. Lembrando que o cifrão é a forma que a gente utiliza, o mecanismo que a gente utiliza para expandir o valor de uma variável, ou melhor, para fazer uma expansão de parâmetros. Exatamente. Isso aqui já é uma expansão de parâmetros. Muito bem. Isso numa linha. Aliás, deixa eu melhorar essa linha aqui. Eu vou dizer assim, quantidade de argumentos. Agora, eu vou expandir os argumentos em si. Então, aqui, ó, argumentos. E eu vou colocar cifrão zero para expandir o parâmetro zero, que a gente já sabe que é o nome do executável, que está invocando o shell. Um tracinho, cifrão um. Vamos deixar aqui até três no máximo. Cifrão dois e cifrão três. Eu vou pegar os três primeiros argumentos passados para o meu script. Tá certo? Muito bem. Eu salvei, saí. Vou tornar executável esse script. Aqui, usando o utilitário chmod, né? A gente altera o atributo de execução, colocando esse mais x antes do nome do script, ou do arquivo, para tornar esse arquivo executável. Legal. E a gente vai executar, já que ele está nessa pasta que a gente está trabalhando, com a indicação do caminho para ele, que no caso é ponto barra. Ponto barra significa diretório corrente, o diretório em que eu estou trabalhando no momento. E aí, teste.sh. Não passei, além do nome do script, nenhum argumento aqui na linha do comando. Quando isso é processado, veja lá, quantidade de argumentos, zero. Porque a cerquilha desconta o nome do executável que invocou o shell da contagem que ela registra. Então, apesar de existir um argumento aqui na linha de comando, essa quantidade total vai ser processada pelo shell e devolvida para a gente com o número zero. E quais são esses argumentos? Olha aqui, o cifrão zero, deixa eu fazer um cat do nosso script. Olha aqui, o cifrão zero, aqui, ele foi expandido para teste.sh, inclusive com a indicação do caminho. Só para lembrar, isso porque o shell foi invocado pelo script. Aqui na linha de comando, se eu fizer eco cifrão zero, você já sabe que a gente vai ter o nome do executável que invocou o shell, que no caso nosso aqui é o bash. Muito bem, e os outros argumentos? Olha, eu não passei nenhum, eu só tenho os tracinhos que eu coloquei aqui no meio. Tá certo? Maravilha! Vamos tentar executar esse script com mais alguns argumentos. Vamos ver. Deixa eu limpar o terminal. Ponto barra teste.sh. Aí eu vou escrever banana. Agora eu tenho um argumento. E o cifrão 1 foi expandido para banana. Cifrão 2 e cifrão 3 não foram definidos. Então, eu não tenho mais nada a ser exibido aqui nessa linha. Deixa eu fazer o cat novamente para vocês verem. Cifrão 2 e cifrão 3 ainda não foram definidos. Não possuem qualquer valor. Por isso que eu não tenho nada expandido aqui na minha saída. Muito bem, vamos limpar e fazer outra experiência. Vamos colocar mais uma fruta aqui. Laranja. Então, aqui. Teste é o cifrão 0. Banana é o cifrão 1. E laranja é o cifrão 2 no meu script. Eu ainda não tenho nada para o terceiro parâmetro posicional. Então, vamos fazer isso agora. Aqui, vamos colocar abacate. E aí eu tenho 0 é o script. 1 é o primeiro argumento. Banana. Segundo argumento. Laranja. E finalmente o terceiro argumento. Abacate. É claro que eu posso passar mais argumentos aqui. Uva, por exemplo. A quantidade de argumentos foi atualizada. 1, 2, 3, 4 argumentos. Isso foi atualizado. Mas, como eu não estou acessando o valor do quarto parâmetro posicional no meu script, ele não está exibindo para mim. Correto? Deixa eu fazer o cat aqui novamente. E aqui, ó. Eu só estou expandindo até o parâmetro posicional 3. Se eu escrever aqui 4, também vai ser expandido. Nesse caso aqui, onde eu tenho 4 argumentos sendo passados para o meu script. Então, esses são os parâmetros posicionais. Agora, além da cerquilha e dos números, eu tenho mais 2 parâmetros especiais que expandem todos os argumentos passados para o meu script. Olha aqui. Banana, laranja, abacate e uva. Se eu quisesse ver tudo isso de uma vez, o shell me oferece uma variável que eu posso utilizar para expandir esses parâmetros. Vamos ver isso no script agora. Beleza. As duas variáveis que o shell oferece para a gente expandir todos os argumentos passados para o script. Como assim passados para o script? É tudo menos a expansão do próprio nome do script. Correto? Então, essas duas variáveis especiais são as variáveis deixa eu comentar arroba e asterisco. A gente pode usar tanto a variável arroba quanto a variável asterisco para essa finalidade. Mas o arroba tem um comportamento diferente quando ele é expandido aqui a expansão né? Entre aspas duplas. Porque o resultado dessa expansão como vocês vão ver vai ser uma sequência de palavras e aí palavras no sentido da interpretação de linha de comando né? Separadas por espaços. E isso faz com que algumas palavras que contenham espaços entre os seus caracteres espaços literais sejam interpretadas como palavras separadas. Então quando a gente expande os argumentos utilizando o arroba entre aspas duplas esses espaços literais serão preservados e estando preservados eles vão fazer parte da mesma palavra. Então eu posso ter palavras com espaços no meio né? E ter então todo o conjunto de caracteres identificado de fato como uma palavra. Eu vou fazer alguns exemplos disso. Não é fácil enxergar isso no terminal e a gente vai precisar fazer algumas experiências aqui com algumas estruturas para que isso seja visível. Mas vamos por partes porque por enquanto eu só quero que você veja que essas variáveis arroba e asterisco vão realmente expandir os argumentos passados para o meu script. Então deixa eu apagar essa linha e eu já vou fazer aqui ó lista de argumentos né? Eu vou colocar assim e aqui embaixo eu só vou fazer na primeira linha um eco arroba expandindo o arroba e o outro eco expandindo o asterisco ok? Eu vou fazer inclusive um eco aqui para separar as coisas que vai começar a ficar muito confuso né? Muito bem deixa eu limpar aqui vamos executar isso ó teste.sh olha sem argumento nenhum tá certo? Nosso script está funcionando vamos colocar aquele banana laranja abacate que a gente já fez e ver o que acontece deixa eu limpar antes aqui ó então eu tenho quantidade de argumentos três os argumentos são teste.sh que não entrou na contagem mas banana laranja e abacate com a expansão do arroba eu tenho aqui banana laranja abacate com a expansão do asterisco eu também tenho banana laranja abacate mas vamos fazer aqui uma outra situação ó vamos fazer aqui é o teste só que vamos usar nomes olha João Maria e entre aspas simples Luiz Carlos esse Luiz Carlos aqui entre aspas simples significa que esse espaço aqui no interior no meio desses caracteres todos aqui ele tem que ser considerado como um espaço literal é um caractere espaço e não o metacaracter ou o operador de controle que está separando as palavras na linha de comando então se cada parâmetro posicional é uma palavra Luiz Carlos tem que ser entendido pelo meu script como uma única palavra também isso aqui de fato vai acontecer e vocês vão ver que vai acontecer quando a gente expandir apenas esse terceiro argumento eu vou mudar o script daqui a pouco para mostrar isso mas observe por enquanto como que o nosso script se comporta olha aqui primeiro argumento zero teste sh segundo argumento que é o um João Maria e olha aqui Luiz Carlos ele está sendo de fato identificado como uma única palavra porém quando eu faço a expansão com o asterisco e com o ou com o arroba eu não tenho como visualizar essa separação na verdade o que eu tenho aqui em termos de palavras são quatro palavras tanto que uma das formas da gente testar isso é através da iteração através dessas palavras utilizando o loop for o loop for que foi um dos assuntos da aula 6 quando nós falamos de comandos compostos hoje eu vou utilizar o comando for para testar justamente as palavras que são expandidas pelo arroba e pelo asterisco vamos editar o nosso script então para enfim para verificar como isso funciona eu vou tirar essa parte de cima porque a gente já viu como a coisa funciona tá vou tirar isso aqui tudo eu vou tirar o esse eco aqui deixa eu limpar beleza tá eu vou fazer a expansão de todos os argumentos com o asterisco dessa vez para você ver o que acontece então ó for n in eu vou digitar primeiro depois a gente a gente explica tá do eco n done o que eu estou fazendo aqui o comando composto for ele vai armazenar na variável que eu indicar aqui no caso é uma variável que eu chamei de n todos os elementos de uma lista de palavras que for colocada aqui nessa posição essa lista de palavras está sendo o resultado da expansão que eu estou fazendo da variável especial asterisco ou seja em vez de cifrão asterisco o meu comando na hora que for executado deixa eu voltar o cursor para lá vai enxergar todas as palavras que forem passadas para o meu script como argumentos então essa expansão aqui vai resultar numa lista de palavras e o for vai percorrer cada uma dessas palavras executando o comando que eu digitei aqui que no caso é eco expansão olha o cifrão aqui da variável n então aqui o n é registrado e aqui é expandido tá certo e eu encerro esse bloco de comando composto com um doner muito bem vamos salvar isso vamos sair vamos limpar aqui vamos executar novamente o teste com João Maria Luiz Carlos e veja o que aconteceu João foi considerado como uma palavra Maria foi considerado uma palavra Luiz foi considerado como outra palavra e Carlos também foi considerado uma outra palavra dessa forma não adiantou nada eu colocar Luiz Carlos entre aspas simples tá mas vamos editar o nosso script novamente agora em vez do asterisco eu vou utilizar o arroba que não deve mostrar nada de diferente vamos ver talvez sair e eu vou executar o script novamente e repara eu tive o mesmo resultado não é verdade eu ainda tenho quatro palavras mesmo tendo passado para o meu script três argumentos bom vamos fazer mais uma edição do script porque agora como eu disse o comportamento especial da variável arroba ele é ativado apenas quando a gente faz a expansão entre aspas duplas então dessa vez eu posso esperar uma certa diferença nesse comportamento salvei saí e executei novamente o script com esses três argumentos e de fato agora esse espaço aqui foi entendido como um espaço literal que faz parte da palavra Luiz Carlos tá dessa terceira palavra aqui isso já mostra para a gente que é possível a gente obter a expansão dos argumentos preservando a integridade das palavras que contenham espaços que foram definidas segundo regras de citação voltando lá para o meu script só para mostrar uma curiosidade olha aqui quando a gente tem esse tipo de situação onde eu pego todos os uma lista de todos os argumentos de forma equivalente a fazer uma expansão do arroba entre aspas duplas eu posso descartar toda essa parte do loop for eu posso fazer simplesmente for n do eco cifrão n done porque o for ele vai entender que eu quero fazer a expansão de todos os argumentos como se o arroba estivesse entre aspas duplas ele já vai entender que a lista que eu estou fornecendo para ser percorrida é essa então só para vocês verem essa curiosidade salvei isso aí e eu vou executar por uma última vez aqui e eu tenho o mesmo comportamento da execução anterior tá joia muito bem eu vou limpar aqui o terminal para a gente seguir em frente e já começar a falar das variáveis isso Obrigado.